Eu sou o Orival Macedo, sou o presidente da Cassinor, que é a coordenadoria das associações comerciais do norte e noroeste do Paraná, que congrega aí 30 municípios, incluindo Maringá. A palestra no dia de hoje foi uma palestra muito interessante, uma palestra que levou a todos, principalmente a mim, a repensar o 2017. Ele conseguiu mexer lá profundamente com as suas perguntas. Uma palestra envolvente e, com certeza, uma palestra que eu recomendo e pretendo levar para as outras associações que compõem a nossa coordenadoria. Música 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 Música